Vem cá não para hein, galera! Vem de novo, cara! Vai, 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 vai! Tem banho? Tem outro lá, com metade da árvore Ô Jota, prepara uns 10 shock flyers aí do pessoal da TV Que bom, que bom Que bom Não, já tá vendo ela até pegando fogo Aí eu te toque Senhoras e senhores, o Círculo de Fogo Ô Henrique, tu tá escutando o aplauso da galera Henrique? Não vi nada Não vi nada, como é que é? Vamos, vamos! Aeeeeee Aeeeeee Aeeee O que mais? Olha o outro! Cara, já nasceu o outro, lá já pegou o outro Acabou com o Círculo Acabou com o Círculo